A Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência debateu, nesta quarta, a lei que garante a inclusão dessa parcela da população no mercado de trabalho. A norma, que existe desde 1991, define cotas para PCDs nas empresas de acordo com a quantidade de funcionários. De 100 a 200, 2% das vagas são destinadas a PCDs. De 201 a 500, 3%. De 501 a 1.000, 4%. Quando o número de funcionários for maior que 1.000, são reservadas, obrigatoriamente, 5% das vagas. A empresa, quando contrata o seu trabalhador, se ele é uma pessoa com deficiência, ele vai ter um laudo, um exame que pode ser de um profissional de saúde de nível superior e a empresa vai informar no E-Social que aquele trabalhador é uma pessoa com deficiência e aí a gente vai, nos nossos sistemas, a gente vai acessar essa informação. A gente notifica as empresas, os empregadores, para eles comprovarem para a gente que estão cumprindo com a reserva de vagas para pessoas com deficiência e reabilitados. A gente dá um prazo para eles fornecerem isso, para eles contratarem caso eles não estejam e se eles não cumprirem com essa obrigação, a gente faz um alto de infração que depois é convertido numa multa. O relatório apresentado pelo IBGE em 2022, com base na Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, mostra que apenas 28% das pessoas com deficiência estavam no mercado de trabalho e dessas, 65% sem carteira assinada. A audiência aconteceu na véspera do Dia de Luta da Pessoa com Deficiência, 21 de setembro, instituído por movimentos sociais em 1982 e oficializado em 2005. A data coincide com o Dia da Árvore, representando o nascimento das reivindicações de cidadania e igualdade. A reunião foi realizada na Câmara Municipal de Volta Redonda e presidida pelo deputado Munir Neto, que destacou a iniciativa de levar a audiência para fora do Parlamento Fluminense, atendendo os municípios do interior do estado do Rio. Uma audiência muito boa, muito importante, porque discutimos a questão da empregabilidade. Mas não é só cumprir a lei de cotas que existe e colocar a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. É colocar a pessoa no mercado de trabalho com deficiência, mas efetivamente as empresas têm que estar preparadas e capacitadas para receber essas pessoas com deficiência. É importante a gente levar para o interior de todo o estado do Rio de Janeiro o que acontece na alerja, porque às vezes a pessoa do interior não acaba sabendo que lá existem 37 comissões permanentes. Eu, por exemplo, sou o presidente da comissão da criança, adolescente e da pessoa idosa e já consegui trazer para a Volta Redonda uma audiência pública, inclusive, que a TV Alerj descobriu. E hoje, novamente, voltamos à Volta Redonda para fazer uma audiência pública sobre pessoa com deficiência. E as pessoas prestigiam. Você vê que a Câmara fica lotada. Outros secretários já me pediram para levar para a Barra Mansa, Barra do Piraí. Piraí, nós vamos fazer isso. Temos demanda no interior do estado que precisa ser mostrada para todo o estado do Rio de Janeiro. Charles de Souza é deficiente visual há 21 anos por conta de uma atrofia no nervo óptico. Formado em direito, ele é coordenador da Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj e fala da importância do cumprimento das leis para PCDs e de como o Parlamento pode auxiliar, de acordo com as demandas sobre o tema. A lei é uma letra fria. Se nós conseguirmos trabalhar para efetivar essa lei, vai continuando a frieza do papel. Por isso que é importante, e esse é um trabalho que a Comissão faz, é da própria Comissão Itinerante. Hoje, por exemplo, na parte da manhã, nós estávamos na Pestaloja de Resende, justamente falando com os profissionais de lá, pais e pessoas com deficiência da instituição, tirando dúvidas e levando essa orientação. Porque a Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj não se prende aos muros da casa. Ela vai até os municípios, as instituições que nos convidam, e há alguns momentos nós mesmos nos convidamos para estar, para poder ter essa aproximação com o nosso público, que são as pessoas com deficiência.